Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Vídeo de agora também é mais um FD, mais uma ficção de debate de anime da temporada. O anime da vez também é uma zebra, já falei de um outro anime que era meio zebra, que era do dragão, né? Não lembro o nome. Dragon alguma coisa, eu não lembro o nome. Eu sou ruim para nós. Mas o anime da agora é o Sestviz, não sei a pronúncia desse negócio, é difícil de falar o nome dele. Sestviz, Sestviz, Sestviz. Sestviz, é a pronúncia de set com um S, Sestviz, com um V e S, é estranha a pronúncia, é difícil. Sestviz de Roman Fighter, o lançador de Roma. O que eu acho que esse anime é uma zebra? Zebra no sentido de ser interessante, não no sentido de ser ruim. Primeiro, ele lembra X-Arms, em vários sentidos, negativos, porque as pessoas não gostam de animes mal animados ou em 3D. E o ritmo dele é ruim, a direção dele é meio picotada, ele é ruchado em alguns episódios, mas ele não é ruim. Ele simplesmente é mediano, ele é bem mediano. Mas qual a vantagem desse anime e por que eu estou falando dele? O arco de personagem eu sei que não é grande coisa, mas ele é um shonen de luta funcional. Ele é um shonen de luta funcional e ele não tem os clichês... Bom, ele tem os clichês de shonen, mas ele não tem os clichês de eti, nem os clichês de, sei lá, aquelas forçações de barra, de piada, de humor. Ele é um shonen sério, é um shonen um pouco mais sobre e maduro. Isso é interessante. O tema dele também é legal, o cenário, a Roma, Roma antiga, Gladiador. Gladiador só com uma regra de combate de boxe. Podia ser um pouco mais Shadow of Rome, Shadow of Rome medieval também, né? De combate de Roma, de Gladiador. Podia ser um pouco mais aquele Gladiador, jogo de gladiador do Xbox também, que eu joguei um pouquinho só. Até Shadow of Rome eu terminei. Mas não é. Então ele tem um plot meio fraco. Mas o que empolga no anime é realmente o todo. O todo do anime não é ruim. O todo do anime é funcional. Ele pode ser ruxado, ele tem que ser ruxado. Ele atropela ou não tem que atropelar. Ele não desenvolve personagem quando não tem que desenvolver. Ele é simplão, bem simplão. E entretém. Ele é que nem X-Arms, como eu falei. Ele é muito próximo de X-Arms. Ele tem o mesmo norte de entretenimento de X-Arms. Só que como ele é um pouco melhor animado e melhor... A circunstância dele é um pouco mais adequada. Embora o plot de X-Arms não seja ruim. O plot desses setswits não é ruim também. É um anime funcional. Um pouco Zebra no seguinte sentido. Ele vai ter uma nota baixa. As pessoas não vão gostar. Mas ele vai ser muito melhor do que muito anime famosinho ou muito anime mediano. Tem anime que é tipo... interessante. Animes canônicos, do certo ponto de vista. Canônicos no sentido de serem animes de nicho. Então eles já são voltados para públicos específicos. Nessa temporada teve vários. Eu dropei quase todos. Eu acho que eu dropei... Eu pego muito pouco anime assim, muito forte de nicho. Que tenha muito vício de nicho de linguagem. Tipo aquela da mina dos slimes. Eu to dropando. Que cria slimes. É... Outros animes que são muito ethi. Heróis de fantasia. Ou isekai. Que sejam muito rotineiros. Eu acabo dropando. Agora setwits. É um anime que eu não dropo. Igual a X-Arms eu também não dropei. Porque o anime ele é diferente. Ele não é bom. Ele é mediano. Mas ele tem uma atmosfera funcional. No caso da atmosfera de setwits. Vou passar as imagens para vocês. É uma atmosfera gostosa cara. Eu gosto de Roma antiga. Assim... É... Não. A nota dele tá uma porcaria aqui e tal. É... Também nem estão ligando para os primordiales. Como vocês podem ver. Não estão nem aí. Plode secundário. Não é nada. A relação dele com o imperador também vai ser desenvolvida. A relação dele com a trilha dele para conquistar a liberdade dele através das lutas. Comprar sua liberdade. Que ele é um escravo né. É muito legal. É... A situação dele de ser de fato um gladiador pugilista. É muito legal. O mangá não sei se é bom mas... De um modo ou de outro. É um anime que me... Me... Deixa com... Assim... Agradável. Eu fico feliz de ver o anime. O mangá deve ser bem melhor. Mas eu fico feliz de ver o anime. Eu gosto da arte do boxe também. Eu só... Adoro boxe. Assim... Desde Raja no Ipoo até jogar no Tekkin com o Steve. Eu sempre joguei com o Steve. Eu adoro jogar com o Steve no Tekkin. E é o meu personagem mais divertido em movimento. Assim... Eu adoro os movimentos de boxe cara. Adoro mesmo. Assim... Boxe é uma das lutas marciais que eu acho mais bonitas. Assim... Eu acho muito elegante assim. Tá... Tudo bem. Não é Kung Fu nem nada. Não é... Sei lá... Shaolin. Não é... Aquela... Do Yp Man. Ou a arte do mestre do... Do... Ou mesmo do Bruce Lee. Ou o mestre do Bruce Lee. Que eu não lembro o nome da arte marcial. Não é... Que nem Taekwondo também. Que é muito versátil. É muito bonito. Mas boxe tem uma elegância rústica cara. Eu adoro boxe. E tipo... Rajim no Ipoo e outros animes de boxe. Não conheço tantos animes de boxe. Mas... Ah... Titano de Oi também. Mas o Titano de Oi é um pouco ruimzinho né. O... Eu gosto mais do... Da temporada de agora. Que é o novo anime. Que é a releitura do Joey né. Que eu nem lembro. É o... Nomad. Nomad é alguma coisa ó. A releitura do... 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 Ashita no Joey. É uma readaptação entre aspas né. Bem entre aspas. Porque não tem nada a ver com o Ashita no Joey. É outra coisa. Uma inspiração. Mas Setsuits. Acho que é essa pronúncia. É um anime que realmente... É um shonen. É um shonen de luta. Ele tem todo o... O... Os vícios. Toda a estrutura do shonen de luta. Não tem nada de diferente assim. É a mesma coisa que qualquer outro anime. Qualquer outro mangá. Mas... O personagem ele é interessante. Ele é determinado. Ele é mais fraco. Ele é mais guio né. Ele é mais magro. Então ele tem que ganhar técnica. Para... E velocidade. Para ganhar dos oponentes. Que são mais fortes. E mais potentes. E... Mais hábeis. Muitas vezes né. Tem algumas técnicas. Tipo esse cara aqui. Filho desse cara aqui. Que eu não sei quem é. Que é o cara que luta. Esse aqui. Esse loirinho aqui. Que luta. Luta greco romana. É uma luta de chão. Que é uma luta de agarramento. De quebrar. De quebrar. Membro. Destroçar. Que é tipo. Muito forte contra a boxe. Porque boxe. Você acabei de tocar a mão do cara. Ou jogou no chão. Matou o lutador. O lutador de boxe não pode cair. O lutador de boxe não sabe lutar com agarramento. O lutador de boxe só sabe lutar. Com meia distância. Curta distância. Certo ponto. E meia distância. Então. Longa distância. E. Técnica de mobilização. Destrói o boxe. Então. É bem complicado. Embora que as técnicas de soco e tal. O treino dos punhos. Os jabs. Os uppers. Os cuts. É. Eu nem lembro os nomes dos golpes. Mas. Mas. É. O gingado né. O modo como mexe o quadril. Como deixa o quadril estável ou não. É. In fight. Ou off. Não in fight. Que é o. In fight. É o lutador a curta distância. Que nem o hipo. É. E o não in fight. Eu não lembro qual que é. A nomenclatura. Faz tempo que eu não vejo essas coisas. Mas. Voltando aqui. Então. Esse cenário é muito empolgante cara. É um cenário que ele é ruchado. É. Simplão. Mas. Funciona. Porque. Roma antiga. Encaixa um pouco esse. Esse ar. Um tanto quanto. Digamos. Tosco. A atmosfera do anime. A estética do anime. A direção do anime. Junto a um ambiente meio rústico assim. Que é uma Roma antiga. Romantizada. Da época dos gladiadores. Da época dos. Império Romano. Encaixa. Então. Logicamente que não vai fazer uma reprodução fiel. A histórica. Nem nada. Mas. É um shonen. Como eu disse várias vezes. Mas. Tipo. Cara. É. Tem até um. Parece que teve até uma inspiração entre um boxista. Pujilista real né. Então que legal. E esse fato de ser uma luta até a morte né. Uma luta boazinha. Não tem regras as lutas. Você luta com luvas. Com metal. Uma coisa que é muito. Muito violenta. Muito agressiva. Então. Tudo esse cenário. Me encanta. Tá. Tem um monte de personagens secundários. O crochêzinho de shonen. Tem. O Setsuit é um heróizinho de crochê de shonen. Quer ganhar a liberdade dele. Aprendendo técnicas novas. Desenvolvendo novas habilidades. Lutando contra chefões mais fortes. Sim. É. O mestre dele é um mestre decadente. Que tá fraco agora. Virou o grande tutor. Não sei que lá. Do lutador. É. Nova estrelinha. Que vai dominar os rings. E vai se libertar. Ganhar liberdade. O fim é previsível. Sim. O fim é previsível. E. Entretanto. É interessante. Assim. É. Eu gosto. É meu estilo de anime. É meu estilo de. De atmosfera. Eu gosto de animes um pouco menos infantis. E no caso Setsuits. Setsuits. É menos infantil. Querendo ou querendo ou querendo. É menos infantil. É um anime um pouco mais sóbrio mesmo. E. É ruimzinho. Eu falei. É ruimzinho em vários momentos. Mas eu tô gostando. Então. É a minha zebra. Da vez. Que nem a Aksarmes foi. Que é um anime que. Deu pra gostar. Deu pra rir. Descartável. Como sempre. No Setsuits. É a mesma coisa. Só que é um pouquinho menos descartável. No sentido. De animação. Porque a animação. Das lutas ali. Pelo menos. Até onde eu vi. Segundo. Terceiro episódio. Teve umas animações de luta bacana. Então. Empolga. Tem que ver. É. O. O. Time do negócio. Tirando que eles. Acelerar o plot. E o enredo do negócio. Absurdamente. É. Pra manter a história. Num ritmo de shonen. E de lutinha. Mas tudo bem. Respeito. Então. Foi ruchado. Mas. Mesmo assim. Funciona. É um anime que. Ele. Ele tem. Pé. Pra. Cortar. Sabe. Dá pra você cortar o anime. Cortar a história. Que a história fica de pé. Então. Tudo bem. É um anime bom pra cortar. E pra destruir. O. O material original. Tipo. Você pode adaptar de maneira meio grosseira. Esse tipo de anime. Dá pra adaptar de maneira meio grosseira. Que ele funciona. Então. Tudo bem. Também. Então. Setsuits. Não sei se a pronuncia tá certa. É. É o anime zebra. Um das zebras da temporada. Que eu tô gostando. Tô vendo. E recomendo também. Quem quiser ver. Quem gostar de box. Quem gostar de Roma Antiga. Eu gosto. É. Eu morro cheio da fome. É. Eu sou velhão. Tô jogando mais videogame quase. Então. Eu. Jogo. Lembro dos jogos do Play 2. Não sei que jogos existem hoje em dia. Que é uma pena. Porque tem muito jogo legal. Mas. É isso aí pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima análise de anime. Da temporada ou não. Só por falar um pouco do anime. Que eu gosto. Que eu quero ver. Que eu gosto de bom ou ruim. E é isso. Até mais pessoal. Falou. Até breve.